Graça e Paz, o livro de Lucas, no capítulo de número 1, na predição do nascimento de Jesus, quando da visita do anjo Gabriel a Maria, registra a seguinte palavra, no versículo de número 28. Entrando o anjo, onde ela estava, disse-lhe, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Talvez a recepção destas palavras não tenha sido tão simples ou tão fácil, naquele contexto em especial. Maria, recém-casada, desposada por José, ainda não havia consumado o seu casamento, era virgem. Como explicar a sua concepção virginal perante o seu esposo, sua família? Pelo ponto de vista dos homens, tudo sugeria que viesse a ser muitíssimo mal compreendida e objeto de censuras graves, passíveis de duras punições. Mas, apesar da circunstância lhe parecer desfavorável, o anjo declara que é muito favorecida, pois o Senhor tinha nela um propósito. Às vezes, em nossas vidas, as circunstâncias parecem nos desfavoráveis também, mas devemos confiar no desígnio do Senhor, que jamais nos deixa ou nos abandona. Confiemos, pois, e que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.